O que é o Asgard? Mas eu vou tá tentando par aqui, eu tô nível 92, quase 93, e eu vou tá fazendo uns mobs aqui pra PT, acabei de pegar essa PT, vamos ver se ela se manter, eu acho que eu consigo pegar um 98, 97 hoje, e aí depois eu já tô rebordando. Eu tô com muita vontade de fazer um Sorcer, porque eu fiz no Odin na época, só que eu acabei parando de jogar com ele, porque eu tinha colocado na skill lá do Elemental, e depois eu vi que o Elemental é uma porcaria, tipo, não gostei, é muito ponto que você gasta, podendo colocar nas skills ofensivas pra você combar umas com as outras. E eu acabei deixando de lado o Professor e tal, porque eu não queria comprar um Neuralizador, pois eu já tinha comprado pro meu RK, que ele era de sopro, eu odiei sopro, eu fiz do Ignition Break, que todo mundo conhece, né? Então, gente, esse período que eu fiquei sem fazer vídeo, tá? De RAG, claro, porque eu fiz vídeo de Guild Wars, fiz vídeo de RBO e etc, eu primeiramente melhorei da minha gripe, mas vai vir uns vídeos de RBO aí que eu tô tossindo ainda, porque sempre quando eu faço vídeo de RBO, geralmente eu gravo uns 3 de uma vez, certo? E eu fiquei pensando o que eu podia gravar aqui no RAG, e cara, tipo, o pessoal falando, ah, faz o vídeo de RAG aí, faz o Asgard de Update, só que, cara, o que acontece, eu não tenho muito conteúdo pra trazer no vídeo, só o UP mesmo, então como o pessoal falou, ah, traz o UP mesmo assim e tal, porra, tem uma PT zoando aqui o mob que eu ia puxar, né? Aí é foda, véi. Enfim, aí o pessoal pedindo pra eu gravar o Pando, fazer live, então galera, eu quero deixar só uma satisfação pra vocês, eu entrei na Paramaker, tá? OTGS Brasil, certo? Beleza. Mas o que acontece, eu ainda não tenho livestream liberada, eu tenho que ver como é que eu faço pra liberar isso daí, tá? Eu não sei como é que é, eu vou tá vendo aí, e quando eu conseguir liberar livestream, eu vou tentar fazer uma livestream pra vocês, minha conexão é uma merda, meu upload é ruim, Mas eu vou tentar fazer uma livestream, tá? Assim que eu tiver a possibilidade de liberar. Pô, os caras não vão fazer a PT aqui, né, velho? Isso é muita trollagem, mano. Enfim, eu vou tentar fazer a livestream assim que ela estiver disponível, beleza, gente? Então não tem como eu fazer. Tô gravando esse vídeo aqui, mas pra deixar atualizado, né, como o nome do vídeo já diz, Asgard Update, e falar um pouco pra vocês como é que foi meu UP. Bom, primeiro, depois daquele vídeo da Argus lá, que eu ensinei a build perfurar e tal, vocês viram que eu fui pro Evil Druid lá com o líder, etc. Ih, a PT tá vindo pra cá porque tem outra lá em cima. Beleza. Eu fui pro Evil Druid, etc. E depois do Evil Druid eu fui no Petite, cara. Eu movei Petite com Brandir Lança, porque olha só, o Brandir Lança ele faz isso aqui, ó. Ele chega o mob pra trás, tá vendo? Quando eu acerto. É que aqui o espaço tá pouco, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Ele chega o mob pra trás. E quando o mob tá em fila, ele vai um batendo no outro e chegando o outro pra trás, lógico, até uma certa distância. Então, isso faz com que você mob e tenha um mob control muito bom e você não tome hit. E aí você consegue ficar vivo por mais tempo. Então eu pegava uma PT full no Petite, um pava mobando assim, eu consegui pegar nível 90. E do nível 90, eu fui nos lobos e peguei aqui o 92 e tô vindo no Mag 2. Certo? Só que aqui devia tá 9 e 3 pra pegar esse SP do cavalo, né? Dos pesadelos sombrios. Mas mesmo assim, eu já quis vir aqui logo porque, cara, a SP aqui é muito bruta mesmo com você... Com um nível um pouco mais abaixo, você pega nível aqui e vale muito a pena. E eu gosto muito de upar nesse mapa porque eu tenho uma experiência que eu já sei como mobar, eu sei como me portar aqui. Então é sossegado. Então essa foi minha trajetória. Eu fui na Argus, da Argus, fui pro Petite, dos Petite pro Lobo e agora eu tô aqui. Do 98 pro 99, se não tiver rolando PT legal, eu pretendo fazer quests. Fazer a quest do Olho de Hélio, fazer a quest do Santuário de Rachel. A quest da Criança Desaparecida, a quest do Amigo, talvez, de LHZ, tá? Que é aquele lá que ele se mata. Ah, eu não vou dar spoiler. A quest é muito legal. Enfim, eu pretendo parar com quests, beleza? Então, galera, eu vou continuar meu up aqui em Mag 2, tá? Há um pessoal que fala, faz vídeo mais longo. Pessoal, eu vou fazer vídeo mais longo. Eu vou fazer vídeo de up, eu vou fazer vídeo de MVP. Só que o que acontece? Eu não tenho como fazer isso agora. Eu não tenho level pra fazer vídeo mais longo, entendeu? Porque se eu for fazer um vídeo longo aqui... Eita, acabou minha asa. Muito lindo. Eu vou morrer, galera. Vocês já estão vendo, né? Eu não comprei asa. Sou burro, cara. Então, se eu for fazer um vídeo mais longo, não tem como, porque eu não tenho nível direito pra fazer um vídeo mais longo. Eu vou ficar upando aqui, mobando. E não vai ter muita graça o vídeo, sabe? Vai ficar um vídeo massivo. E isso aqui é só um update. É o Asgard update pra vocês ficarem cientes do que eu tô fazendo no momento e o que eu pretendo fazer. Então, gente, quando eu virar RK, pelo menos, eu pretendo começar o Sorcery. Pretendo também fazer um Ranger, tá? Pra matar MVP mesmo. Tipo o Bispo Decadente, solar o Bispo Decadente. MVPs mais tensos, assim, mais tops. Porque tem uma build bem legal pro Ranger, que dá pra solar numa boa. Se vocês procurarem aí no YouTube, eu vou até deixar o link na descrição. Eu vou botar pra vocês um Ranger no KRO, com o Renewal 2.0, solando o Bispo Decadente. Vocês vão ver que é bem legal. Eu pretendo fazer essa build, tá? Mas, os primeiros planos são pro meu RK. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa update. Eu vou continuar upando aqui, pra tentar pegar nível bem mais alto e conseguir fazer mais vídeo pra vocês. Então é isso, gente. Se você gostou, dá aquele like. Se gostou muito, favorita, que me ajuda pra caramba na divulgação do canal. E, em breve, eu vou estar trazendo o Dragônica também. Ele tá no Brasil, sim, pela GameMax. E eu vou estar trazendo a Open Beta pra vocês. Eu nem sei se abriu, mas eu vou ver aqui. Se abriu, eu já vou gravar. Se não abriu, aguardem, que eu vou estar trazendo o vídeo. Beleza? Então é isso. Um abraço. E eu fui, galera. Beijos.